Menino não se envolver, você já sabe meu papel Não queira pagar pra ver o quanto eu posso ser cruel Menino não se envolver, você já sabe meu papel Não queira pagar pra ver o quanto eu posso ser cruel Ninguém nasce ruim, tem que ser corrompido Tudo que eu já passei, é o responsável por isso Você não conhece a dor, ninguém sabe o que é sofrer Até que eles tirem tudo de você Como fizeram comigo, tiraram tudo de mim Aqueles que eu amava pra caramba, mas tocaram Eu machuquei meus amigos pra perceber que no fim No fundo eu não sou nada sem esse ojo amargo Que sofram tudo o que eu sofri em dobro Pra entender que a maior mentira do mundo é o amor Eu entendo o motivo desse seu mito A caça reconhece o caçador Eu já sei que não dá paz pra alguém como eu Assim como todos que amei A piedade morreu Menino não se envolver, você já sabe meu papel Não queira pagar pra ver o quanto eu posso ser cruel Menino não se envolver, você já sabe meu papel Não queira pagar pra ver o quanto eu posso ser cruel Eu tenho...